Esperem, esperem, não pulem. O vovô tem uma novidade brava pra vocês que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também. E eu vou tá fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Segue lá e fortalece o vovô. Caramba, a iFood aqui aparecendo. Mas, cara, café com pão ou a iFood, mano? Tem nem um podrão aí, não, hein? Café com pão, pô. Pô, eu tô absoluta em molde, mano. Quero gastar dinheiro com nada, filho. Tá certo. Amanhã tu nem vai lembrar desse hambúrguer, mano. Não vou nada. Mas o que importa é hoje, né, mano? Vou fazer o fácil. Vou fazer o fácil. Tu tá bonito demais, Up no club, cara. Não tá leal essa... Não tá... Não tá leal, não. Todo mundo tá igualzinho. Ih, caiu. Não, ele tá bugando. Cara da fita, caída. Aí, ô. Não tá leal, mano. A vida é leal. Tu viu que caberinho na régua agora? Você ia ser bonito, mano. Tu de 0 a 10, Up. Que graças a tu se daria? No meio, quem vai tá competindo? Eu sozinho ou eu... Não, não. Eu sou o 5. Eu sou o 5. Eu sou o 5. Não, 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 não. É tipo assim... O que é, Netuno? Não. Slash, cruza. Olha, 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 olha. Eu faria, eu faria. Ah, ô, Luiz, vai pra casa. 200 anos, 200 anos. Pô, Netuno, Netuno. Tentei, tentei. Não, 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 não. Mas é tipo assim... Calma, não. Ô, Up. Calma. Mais humildade. Mais humildade. Netuno passa de ano, beleza? Toca, toca. Tanto de ano. Ó, o balão. Ainda não, mas você tá metendo cheio. É no contexto geral, viado. De todas, mano. De todas. Pior que se pegar o carisma, entrar o carisma na parada. Não, é só lata. É só lata. Peraí, eu sou o 5 e o 12, então? Não, é só lata. É só lata. Não, é só lata. 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 Eu, hoje, cabelo cortado? É. 8 e meio. Não é 8 e meio. Não é 8 e meio. Não é 8 e meio. E a falar 9? Não. Não, fala humilde. Fala humilde. 8 e meio? Não é 8 e meio, cara. Para, pô. Você é que nota? Que nota eu daria pra tu? Você é que nota? Você. Que nota você se daria? Eu daria um 8 e meio. Eu não daria um 8 e meio. Mas todo mundo é 8 e meio. Eu sou mais 8 e meio que ele. Ó, bolão. Não é. Não é. Não é. Acho que ele é, eu peço que ele é mais que tu, viado. Olha lá. Olha lá. Sinto de vida. Olha lá. Olha lá. Ele é o mentone, mano. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele vai ficar triste. Pode falar qualquer coisa. Mesmo que ele é feio, galera. Tá com ego. Pô, tu é piado. Pô, tu é 5 e meio, mano. Seis. Tu é seis. Tu é seis. Tu é seis. Tu é seis e terno. A média tá na escola particular. Tu é seis. Tu é seis e terno. Tu é seis e terno. Ó, bolão. Tu é seis e terno. Aí eu devo estar competindo com o George Clooney e o Leonardo DiCaprio. Mas, 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 a competição. O Brasil, eu não sei o que meia. O porra ranking muda dependendo de onde tu tá. Exatamente, pô. Não, mas é global. O porra ranking global. Ah, global, beleza. Aceita esse que meia, pô. Global. 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 A tua lata globalmente. E tu é oito e meio no global? Hum, oito. Oito mil. Eu slasho, eu slasho, eu slasho, eu slasho, eu slasho, eu com fome. Ah, rasteiro, pô. Ai, essa era boa, mano. Pô, os caras tão me evitando, mano. Aí não. Tu é oito no global, mano. Brad Pitt, então, a que nota? Pô, Brad Pitt é nove e meio, dez, pô. Tá louco. Não, Brad Pitt é dez. Pô, Brad Pitt é dez, pô. Só dois pontos e separa você do Brad Pitt. Eu despedi, tio. Tá ruim, não, mano? Mano, é que dez é o máximo, né, viado? Eu acho que tu é sete e meio, não, Luiz? Abaixa um pouco. No mundo, sete e meio no mundo. É, o mundo é muito grande, mano. É sete e meio no escuro, né? Pô, no mundo a gente tá pra quatro e cinco ali. Mano, o mundo é grande, mano. Sério mesmo. Eu fui pra Europa, eu fui pra Polônia, mano. Lá o bagulho é sincero, mano. É legal, mano. É legal, mano. Eles são muito altos, mano. E muito bonitos. Prefiro o up. Toca, toca, toca. Toma, chapadinha. Ai, tu ia ficar muito mais bonito se tu faz esse gol, tá? Caramba. Pô, na Índia. Na Índia é sonoro. Padrão mundo é seis e meio. Tu é seis e meio no padrão mundo. Padrão mundo, seis e meio. Padrão Brasil, oito e meio. Tranquilo. Então, quatro pontos, três pontos e meio, tu até o Brad Pitt. No Brasil? No mundo. Como assim no Brasil, pô? Brad Pitt. Três e meio, três pontos. Clean, pô. Clean. Ah, para. Só que tem um ponto que seis e meio é muito abaixo, tá ligado? Pra um dez, tá ligado? Um oito e meio, tu tá muito perto, pô. Não, eu sou oito. Não é, pô. Que coisa tu me daria? No mundo? É. Humilde. Sem mim. Não, é porque tudo que eu falo, vocês acham que eu tô contra tu, tá ligado? Olha você. Como assim? Como assim contra mim? Não é uma competição eu e você. Não, eu vou estar falando a verdade. Você quer achar que eu quero te arrastar. É. No mundo, no mundo. Tu parece um indiano, mano. Tê dá até seis, mano. Não, tá bom. Não. E tu é seis e meio? Tu parece árabezinho, não parece árabe? Mas o que que tá aí? O que que tá aí? É feio isso? Mais dos árabes. Xenofobia? Mais bonitinho, mano. Xenofobia, ouvindo? Começou. Começou. É o mais bonito dos árabes, mano. Então o Luiz é seis e tu é seis e meio no mundo. Ah, bugou meu FIFA, cara. Que loucura, mano. No Brasil, aí no Brasil, onde os padrões estruturais são outros, aí onde a cor prevalece e o tipo do cabelo, aí Netuno e o Abyssal ganham um pouquinho a mais de mim por ter a pele mais clara e o cabelo mais liso. Mas quando esses padrões foram quebrados... Meu cabelo é liso é um, cara. É um lilata, mano. Não tem nada dentro do cabelo. Quando esses padrões foram quebrados, mano, são nove tranquilos no Brasil, mano. Nove? Quantos? Oito. Tem um nove? Pô, ele disse que ele é seis e meio global, mano. Tipo, global, viado. Onde ele for, a beleza dele vai ser seis e meio, pô. Toca, toca, toca. É um bode de beleza, pai. Pode te ir, pô. Pode te ir na gaveta. Seis e meio no Brasil, o quê? Tipo, eu acho que 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 eu acho. Pô, tu seis e meio no mundo, não dá, pito. É insano isso, viado. Eu posso ter cinco, mas tu não é seis e meio. Eu queria cruzar passando a onda, que é mais bugada. Ah, foi mal. Fala, cima toca, patu. Pô, fica mais feio por causa disso, sabia? Dessa marra, mano. Quem desneia que eu comprar, mano. Caralho Tá forte, mano Quem que tá desenhando? Eu não O mundo inteiro tá desenhando Toma gol O mundo tem 8 milhões de pessoas agora nessa live Não, não é isso Pô Eu senti muito, mano Eu tô num mundo onde Tipo assim, cara É porque é vez do mundo da realidade, mano Tu no Brasil é 9 E no mundo é 6 vezes 8 e meio no Brasil Não é, não é Então, quem é 10 no Brasil? 10, Paulo André Camilo Fala um ator bonito aí Cauê Cauê Raimond Cauê Raimond Calma Não, vamos supor que ele é 10 O up tá 2 pontos atrás dele só Não tá 2 pontos Tá Aceito um 7 Aceito um 7 Me convenceu, 7 7 no Brasil 7 7 no Brasil Eu sou um 8 no Brasil, Neto Eu sou um 8, mano Porra, eu não sei, mano Não, não Tu tem que saber Sabe a minha, não sabe a sua Tu dá um bolão Dá um bolão Dá um bolão Volta, Slash Volta, volta Volta porque ele sabe Volta porque ele sabe Deixa, deixa, deixa Deixa a família Caraca Não, tu pode ser a nota que tu quiser, mano Vota sua nota Que tu acha que tu é, Neto No Brasil Eu sou um 8 no Brasil, mano Hoje, hoje Ah, calma aí, mano Calma aí Hoje são 8 no Brasil Hoje são 8 no Brasil 8, que ué Um dos 8 milionários do Brasil, né E eu falo pela minha vivência, mano É só isso que eu falo, mano Todo mundo é bonito, vi O cara anda com voal e ele é 8 Caraca, mano Voal é de um amigo, mano Não é 8? Eu sou um 8, mano Hoje, hoje Que isso? Após tudo que rolou comigo Eu sou um 8, mano Infelizmente, mano Ô, ô Oip, oip O Bilu Já foi pior, Neto Ah, já foi Já foi, já foi Fala, pessoal O Bilu, a que nota? BR, tu acha? Porque eu sou a Bipelo e Bicana, Neto Eu vi ao vivo Não posso ter a informação Mas o que que tu acha? Vindo assim pela internet? É Brasil? É E tu é 7 e meio? É E eu sou quanto, Neto, nesse aí? Ah, ele tá chapando Pro Bilu é mais bonito que você, viado Sutil Não, Neto, deixa a tua comparação aí O Bilu é mais bonito O Bilu é mais bonito O Bilu é 19 pra 4, Neto Não tem neurose Sou o quê? Deixa, deixa Nossa, mano Tô atordoado o que eu acabei de ouvir, velho Mano, ele... É de 19 pra 4 Não, não é não Não é não, não é não, Neto Não é não, não é não Cara, Neto não é 6 e meio e 7, velho Clean E eu sou o quê, mano? Eu sou 5 Tu é 4, meu parceiro Desculpa eu falar, mano Beleza, beleza O 4 tá alto, mano Que isso? Esse é o mundo, mano Pô, chat O chat tem que ajudar, mano Esse é o mundo Neto no nota 7 Nossa, mano Pô, tu falou que tu é a 8 E o Cauê Errar é uma dia 10, pô Arme, pode vencer Eu sou 7 no Brasil 7 eu sou 7 eu sou E na minha área aqui Eu sou 10, filho Na minha área aqui Eu queria ser esse 8 no Brasil Mas talvez eu não seja, mano Mas tipo assim Talvez, né? Tem dúvida Eu não sou um 5 Mas eu tenho certeza Eu já vi muitos 5 na minha vida, mano Fala um 5 aí Que tu já viu Up Up hoje é 5 Beleza, outro Ô, louco, mano Eu não gosto de chacar ninguém que eu conheço Isso que é foda, mano Ah, tu não me conhece Não, é que Tu já tá na discussão, obrigado Mas eu não quero incluir outras pessoas, mano Se o Up for 5, tu é 1, pô O Up já é mais que tu Eu sou 1 Se o Up for 5 Ô, Up, mas que mudança que você vive, viado Não, sério mesmo Falando sério Falando sério Tu chapa, pô Esse espelho tá bucado Mano, tu chapa Mano, alguém Mano, eu tô bonitinho Na minha Tu tá clean Tu tá clean Mano, o Up 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 Esse é academia também O autoestima É claro que ele é Não, mas Não é, não é Eu tô com um bigodinho Não, mas não é o Não, não é Não é nem o shape É só a lata, mano Não é shape É só a lata, mano Ah, tá Só a lata Só a lata, é Shape não conta Por que a gente sempre para nessa conversa, mano? É um genjutsu, mano? É gol É gol É gol do zonho Eu sou 3, Up Não, não, não Não é Não é Não escuta o Up, não Cara, é inveja, mano Se você falar que eu sou 5 Você é um 3, 2 Mas Não, para Para, Up Tu tá tipo Sei lá Tá pegando no teu ego, mano Up sem óculos É bonito Mas não enxergo Não é individual Tô falando Não, mano Mas tipo assim Eu sou um 7 O Slash pra mim é uma nota 6 4 6 pra 4 Nunca vi o Slash Isso Dois de diferença É E o Slash é uma nota 6 6,5 Clean No Brasil isso Sim Caralho Caralho Mas eu não falei que sou bonito Só falei que sou nota 7 Mas 7 já é bonitinho Já, mano 7 é bastante, mano 7 Ah, cara Me leu, mano Se você mostra O seu diploma Da faculdade Nota 7 Um cara com nota 7,5 Toma E 7,5 Tudo, entendeu Exagerou E vocês pensam Caramba Ele tá falando Que ele é Não sou muito lindo Eu sei que eu não sou muito lindo Só que esse Feio que vocês falam aí Também É que tu acha Eu tô abalado Eita porra Eu tô abalado Mano, mano O Neto no Up Ele Pô, ele diminui os outros Pra nota dele ficar alta Tá ligado Esse é o problema Não diminui, mano Eu acho Tu diminui, porra Não consigo falar Todo mundo que eu acho, mano Bonito, porra Eu detuno Não agrada O paladar da realeza, porra Toca, toca Toca a realeza Não agrada, mano Hoje não agrada Quem vem? Ah, impedido E não é nada pessoal Eu gosto do detuno, mano Mas, porra Fazer o que? Fala um cara Do Cebolal bonito, então Fala, porra Bonito, fiado Mais bonito que eu De novo, né, mano Titã é mais bonito que o Cebolal? Titã? Caramba, é a baré De lata, é? É Pô, Titã é feião, mano Para, porra Não, eu não acho Tá louco, porra Eu não acho É maluco, mano Pior que eu acho ele bonito, mano Bonito Bateu 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 Titã? Titã? Bateu Oi, oi Pera, eu nem vi a nota do voal, mano Nem vi a nota do voal, mano Vai passar do ded, mano O Titã Boa, não é tu? Boa, é o ded, mano O Titã tá doido a esposa Do Callie Hammond Caraca, é ver Boteu, esse parâmetro Vai ser duro agora Todo mundo vai cair, mano Eu sou seis Abistão é quatro Netuno um Boa Eu sou um, velho Acaba É ruim, velho Mais três A gente fica demigando Pra dois Cara, eu preciso arrancar fora a minha cara Não, Netuno Tu é clean, já Para Não cai essa falácia, não Bolão Bolão em mim Bolão em mim A Bistão tá virando camarada, mano Tá falando até falácia já, mano Pô, mas tu tá esculachando ele Eu não me enxergo assim Não, eu vou falar que a nota do cara é um, viado É esculacho Não, sem... Falou que a nota dele é um, pô Sem mesmo, Netuno é nota quatro, mano Não Pô, vamos pegar do padrão que eu acho mal Tipo, o Paulo André do 10 Que que é o Paulo André? Olha o safado Não tinha me arrumado esse cara Qual o ganador? Eu acho lá Que que é o Paulo André? Bota o Paulo André Camila aí, filho Olha o safado Olha o safado Olha o safado na live Cadê? Olha o safado Ah, mano Mas é de lata Olha a lata Você é mais que eu, piz Você é mais que eu, mano Você é mais que eu Você é mais que eu É lata É lata É lata O Will é um outro do teu lado A lata? Que isso, pessoal Foto com o Netuno e dá pra ver nítido, pô Olha o Netuno do meu lado, cadê Vê se não dá pena, mano Cadê? Cadê? Eu ligo a câmera agora, me garanto, mano Que isso? Calma, 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 calma Calma aí Tão falando de câmera, mano Calma, calma, calma Cadê? Não, liga Olha o Netuno do meu lado, mano Vê se dá Olha isso Cadê? Eu quero ver Eu falei Eu falei do presente, mano Presente Só por favor, mano Tão falando do ano passado, Netuno Cadê? Cadê? Tá na live? Cadê? Cadê? Onde é que eu vejo? Onde é que eu vejo? Olha aí Olha a minha live Olha você, Netuno Olha você do meu lado, mano Já falei Eu quero saber do presente, mano Olha você do meu lado, Netuno Que coisa horrorosa Que isso? Não Não, não Não, não Não, não Do meu lado Do meu lado Olha o Netuno sozinho Netuno sozinho Ok Clean, clean, clean Tá bem, tá bem, tá bem Tá bem, Netuno Mano, tu acha que tu do meu lado Você me humilha tanto assim? Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo E mais gente, tá? Olha, eu tô mostrando mais gente Eu tô falando de mais gente Eu tô falando de mais gente Olha ele Esse aqui também dá pena, tá? De novo Ó, olha aqui Ó Ó Perto, Titi Eu sou um nove Infelizmente, velho Não dá, olha isso Não dá Não dá A verdade tem que ser dita, mano Não dá, cara Pô Não dá, mano Tipo assim Com todo respeito a todos, mano Mas, pô Tem que falar a verdade, mano São os caras que não dá Começou a partida, mané Começou? Nossa Começou Começou Tá contigo a bola, CatPR CatPR Tá contigo a bola Tá vendo a tua live, mano Tô foto Caralho, que felicidade, mano Não, mas aí Tipo Tu é mais bonito com o Zuz, tu acha? Não, mas aí, então Humilde, humilde Tocou Deixa eu falar Beleza Não, mas eu tô falando de nada Ela tá falando de nada Ela tá falando de nada Ela tá relativo, mano A beleza tá nos olhos de quem vê, mano Eu brinco assim, mas a beleza tá nos olhos de quem vê Toca, toca Cruza aqui, não? Cruz aí Cruz aí A beleza tá nos olhos de quem vê, mano Cruz aí Você compromete, mano Eu, né, mano? Caralho, tadinho do Zuz, mano Tadinho, mano Ué Mas o piorzinho que eu vi é o Zuz, mano É que eu acho que tem muita confiança Mas o Zuz tá desnutrido, porra Porra, Netuno, o Zuz e o Netuno vira nota 10, mano Cara Eu fico doido aí Tu acha que eu sou um desgraçado, mano? Ué, eu não te vi como demônio, cara Ele me esculacha muito, cara Esculacha ele de volta, velho Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, mano Vou criar esse metinha, Netuno Vou botar pra tirar foto Só vou botar tu pra tirar foto Ó, ó, ó Só rola, só rola, só rola, só rola, só rola, só rola Toma, toma Demorou muito, porra Abate de um pouquinho, porra Segure esse bem Não, mas eu não consigo achar a pessoa bonita só pelo rosto, assim, no corpo Op, op, op Tem toda a parada que deixa a pessoa bonita Tipo, o Netuno, se tu conhecer o Netuno ao viver, ele sobe a nota, porra Não, agora, se a gente conversar com 100 mulheres, tá ligado? Ah Tu acha que quantos são preferidos, tu, você acha? Tu é Se eu perder uma, se eu perder uma, se uma te escolher eu já perdi E uma te escolher eu já perdi É personagem, é personagem, é personagem É, já perdi, já perdi Já perdi Já perdi Ah, eu respeito Eu respeito, eu respeito, eu respeito a confiança, mano, eu respeito É doido, mano Pô, tá falando de geral contra, porra Não é geral contra a Boal Tá ligado? Cruza, então cruza, cala a boca, cruza Ah, vai pra casa, mano A hora de me chamar de feio, ele é grandão, mano Passar a bola, subir no músculo Pô, vai pra casa, porra Pô, no sul tu é mais bonito que eu Pô, Netuno No sul No mundo inteiro, parça É isso, é isso No mundo inteiro, é inteiro Tipo, hoje Tá eu e você em Salvador, no Pelourinho Sou marituro Vai dar tudo A lata toda, todo o corpo É, é Tá aparecendo uma lombriga, papo reto, viado Tá zoado, porra Só não tirar a camisa, porra Camisa tira só com a luz apagada De óculos escuro Tu ganha 2 pontos a mais Pô, de óculos escuro Ficou chato Toca, toca, toca Toca que é bolão Só faz, moleque Só faz Que é isso? Me quebraram Me machucaram, professor Tô aqui, tô aqui Toca, Ronaldinho Vira aí Tu gosta Tu gosta Tu bobola, mano Nossa O Buds tá melhor que eu já Mano, eu tenho esse bagulho comigo, mano Eu não acho que beleza É tu olhar a foto assim Pra não é presença mesmo Netuno ao vivo Com certeza é um nota 6, tá ligado? Ele ao vivo Ele é um nota 6, cara Ele se veste bem Tá ligado? Ele a gente boa Ele conversa na moral Ele é um nota 6 O Absol Ai, cai Porque ao vivo O Absol é tímido Tá ligado? Tá ligado? Ah Aí o Will vira nota 6 Aí eu vou pra 8 e meio 9 Tá ligado? O Will? O Will 6 Nossa, 6, tá Pô, sou muito desenrolado Netuno Não, sou um cara desenrolado Não Tô muito desenrolado Só falta um pouco ali, né? O que? Mano, tá ligado? Tipo assim, quando eu meter o shape Vai acabar todos os abertos pra vocês Eu tô deixando vocês brincar, tá ligado? Eu não tenho empado pro bem no Brasil, mano Tem empado como assim? Foi bonito E tem essa lábia toda Acabou, né? Não tem essa lábia toda, Gilete? Tu tem Não, ele tem Ele falou que você é feio Mas tem uma boa lábia Se fosse bonito É bugar uma triste Beleza, eu concordo que eu sou feio Beleza Mas muito feio não Não, tu não é feio, mano É feio pra caralho Olha lá, olha lá Parece que jogaram fogo e apagaram na martelada É feio sim, ó Eu tenho que falar a realidade Eu tô teu amigo, mano Vou ficar te iludindo, viado É estranho, mano É estranho, pô Não, não tô falando de mim Mas tu é gente boa Toca dentro de mim Tá aí, Absolut Na moral, dá calma que eu não perco pra ninguém, mano Caralho, mano Que loucura, mano Eu não preciso ficar quieto Eu sou um cara de boa, mano Não precisa mentir, velho Obrigado, mano Olha o Daniel Zizi, olha aqui, pessoal Mandou Muito obrigado, Daniel Mandou o quê? Você perdeu pra todos, Zip, infelizmente Tá bom ali Muito obrigado, Daniel Olha o Daniel, Duck O que queria matar a gente com aquele roubo venenado O estrogonofe de Camargo Caranguiz Estrogonofe de Siri Ô, Bolão, ô, Bolão, ô, Bolão Só faz, moleque Só faz, moleque Só faz, moleque Eu deixo o Bolão Ih, olha, eu tô jogando com o meu Bolão Vai, 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 vai Eu tô todo doado O que que rolou, mano? Essas conversas me churrascaram, mano Cinquentão, Abissol O quê? Mandaram cinquentão aqui Hoje a conversa me afetou, mano O que que fala, Netuno? Papo é? Tu um ano atrás, tu era pior, mano Tu tá melhorando, mano Pode ser que tu nasceu ao contrário O Prime do homem com 30 anos Não, ou ao contrário O que que tu fazia? O que vem vai ficar bonito O Abitão tá com 40 anos O Abitão tá com 40 anos O Abitão tá mais perto do Prime E todo mundo vai passar, mano Tem uma coisa que faz assim Eu nunca tive que fazer Olha, faz, faz Eu nunca tive que fazer ruim, mano Teve não, pô Meu presente é meu auge Eu tô melhor agora Ai, ai, mano Eu não queria ser iludido assim, mano Que bola Ai Para de bater Para de bater Para de bater Bastejo, cara Pô E soca na má vontade, mano Eu acho que tá bugado É leve, é leve A fifinha é leve Netuno, tu já reparou, mano Que o Abitão joga a fogueira E fica quietinho? Ele joga a bomba e puf Por que joga a bomba? Por que joga a bomba? Eu falei da minha nota Eu falei da nossa de geral, ué Ué, tu falou que tu é nota 8 Todo mundo de carro é Raymond Ué, daí eu abaixei Eu falei 7,5 Tu é 7,5 e eu não sou? Ah, para, pô Aí é craque, pô Mano, já assistiu o Big Bang Theory Que tem aquele rádio lá O rádio contra a palha? O indiano? Não É igualzinho ele, pô O indiano lá, mano Não, é, não, é, não Pior que não é aqui não Não sei quem é não O Luita é Prime não, velho Não sei o que é rádio, mano Rádio contra a palha lá, mano Big Bang Theory Pô, mano, não tem essa, ligado Eu brinco assim, mas, pô É, todo mundo deve ser bonito para alguém, mano Para mim é mais Pô, profunda esse papo Mas tu continua feio para mim Exatamente, pô Vamos embora Vamos embora Para elas, mano Ah, semana passada eu fiz Rola, só rola, Netulim Só rola, só rola, só rola Só rola, só rola, só rola Só rola, aaaai Eu chutava, mano Direto, 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 Daniel Ô, ei, ei, ei Ah, o chute Foi misclick, foi misclick Mas por que que é assim? Rasteiro, mano Robertinho, é foda Robertinho comprou o carro e agora acha que é bonito Só comprou o carro, Robertinho Continua feio também Pô, dependendo do carro? Dependendo do carro, muda bastante É um baita carro É É um golfezão do Anaíbe No celular e tudo E comprou um apartamento, né? Tá bonito, mano Caralho Tá bonito Esse cara deve estar um gostoso É Volto atrás do que eu disse Foda que ele vai para a festa Ficar usando coisas E chupando pirulito, mano É fritinho? É fritinho Fritinho, fritinho Fica lá chupando pirulito Acaba do pirulito todo mastigado Ele se achando lindo de lupa no escuro O ataque fica pelo cara O que é isso? O que é isso? Tá muito estrela já Mas sabe por que de onde veio essa confiança, mané? Eu fiz muita história com essa lata aqui, mano Fez mesmo? Fez mesmo? Memo? Assuna, 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 assuna Assuna, 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 Ronaldinho Você já namorou, api? Você já namorou, api? Não, não Tô infiel, mano Você não sabe, pô Você nunca namorou, cuzão Pô, ia comer açaí, pô E fez mesmo Que isso, api? Ela namorou? Pelo menos é sincero, velho É que isso dá pra ver pelo seu histórico, tá ligado? Ó o bolão, ó o bolão saindo, ó o bolão saindo No chão, no chão No chão Cadê o da visita, mano? Tem que só passar rasteiro Um pra mim, você é um seis Mano Ó o que é o bolão? Então tá o bolão É o bolão, é legítimo bolão A bola não está entrando, a bola não está entrando A bola não está entrando, mano Absolute consiste em passe no alto e chute rasteiro Passou férias Olha lá, a defesa ninguém fala, ó Só rola, Netuno, só rola Vai pro golão Ah, não entra essa bola, mano Misiona esse super chute Maranhão A bola não entra, mano Ela desvi e sai pela linha lateral Caralho, velho O melhorzinho do nosso bonde é o Lucas Spook hoje, mano Só que é ouro, mano A academia muda muito, a gente é todo largado, mano Todo pançudo Muda muito É, não O texto geral Muda todo o conceito da beleza, mano Se tu tá com essa autoestima sem academia, imagina com É Não precisa de academia, não, mano Poxa, filho Vai ser da academia, porra Eu quero ser fisiculturista? Não quero Vamos olhar pra quem, então? Pra ficar mais bonita Ou não precisa? Vai ficar menos, filho Vai ficar ruim pra tu Já tá ruim agora, tu Corre, 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 corre Corre que é o bolão Nem Nem Só rola, só rola pra mim Uma vez Eu vou rolar pra Absoluti, mano Quero ver ele dando aquele chutezinho rasteiro dele Academia show? Vou entrar na academia, então Manda o dinheiro aí pra eu entrar na academia, rapaziada Que eu tenho conta pra pagar, mano Sou pobre Fala que a academia é meio chato, mano É, eu tenho conta aqui pra pagar, mano Não vai aguentar, não Tu não vai aguentar, não Toca, só toca pra mim Toca pra mim Toma É muita constância É muita constância Você vai derreter Tipo, você já é bonito Então você não vai precisar, tá ligado? Vai que vai, piada Mas quando eu consertar o dente Eu fico bonito Aí eu fico louco O que que tem? Tá mangueando? Tá quebrado, né Eu caí de baixo Quebrou o dente Que isso? To falando sério, mano Meu dente quebrado, mano Aí pô, já tira O sorriso safado Some, né, mano Tem que flertar no olhar Mas eu não enxergo Igual que você também atrapalha Tu pode fazer cirurgia de miopia também Faz as duas, mano Tente miopia, mano Mano, toca, Ronaldinho Toca, Ronaldinho Toca aqui, Ronaldinho Eu tô em braço, tô em braço Eu tô em braço, tô em braço Ronaldo Toma, toma Não, vou chutar mais forte É porque antes eu só chutava na lua só, pô Eu acho que tá bugado, mano Ó, ó, eu up, eu up, eu up Achapadinha Pênalti Tem que ser poluído Tem que ser poluído Tem que ser poluído Tem que ser poluído Tem que ser um chutezinho dele Tu é três? Tu é três? Os caras estão até agora nisso No teu chat, velho É Mas nem é tão visível assim O dedo quebrado, tá ligado? Eu que sei que tá quebrado Eu fico desconfortável, tá ligado? É mais de mim do que os outros ver mesmo Atrapalha pra almoçar? Atrapalha, pô Só o martigo de um lado Ah, mereceu, mereceu Finalmente, velho Você de sábado, mas nunca morou aqui não Só voltei, mano Mas morar não Sete com trança? Ah, e com trança eu sou um sete mesmo Já viu minha fotinha de trança? Fico igual Kendrick Lamar, mano Viu aqui o MyVibe Viu aqui o MyVibe Viu aqui o MyVibe Viu aqui o MyVibe Se eu mostrar o E-Lash E ela fala que o E-Lash é lindo Os argumentos dela acabam, pô O E-Lash parece um panda, pô Que isso, pô? O OpenSclash é todo mundo Enquanto ele tem respeito Aí o Esculacha também é errado, né? Aí não pode Fala que ele é feio, não pode Pode, mas eu posso responder, não posso? Eu, eu, eu Falou, cara, parece um panda, pô O panda é foda O panda é bonito, mano O panda é foda Não, o panda é o jeito carinhoso De ele falar que tudo tá cheinho, pô A real é essa O panda é bonito pra ser um panda Não pra ser um humano, pô Olha aí, ó Vai, Luiz Vai, vai, Luiz Foi minha saideira, mano Foi, Netuno Foi, foi Mas tu é bonito, Netuno Tu é bonito, Netuno Valeu, mano Eu gosto desse Esse três aí me deixa feliz, já, mano Que feliz? É, é trem mundial, mano Hoje no CBLOL Tua nota é 7, mano, é no quesito CBLOL Vai pra casa, mano No CBLOL, é, se tu jogar só no CBLOL Tipo, a beleza só no CBLOL Tu é um 7, mano Vai pra casa, mano Tu acha que tem um 10 no CBLOL? Mano, acho que perto de ti eu sou um 9,5, cusão Que que é isso? Aí tu pega pra quem? Perto de ti eu sou um 9,5 Tô falando CBLOL, mano CBLOL eu sou um... Não sei, mano Muita gente no CBLOL 8 Ah Cara, eu plantei o caos, mano Pô, oi Já que no CBLOL No CBLOL Fica quase pra mim mesmo E você é quanto no CBLOL? Você é 10? Pô, eu sou o top 3 ali De parca, tranquilo Quem? Não, calma Quem? Quem? Faz os top 3 com você Top 3? Top 3 hoje? É É Croc e Tinojel Caralho Tem mais bonito que o BRTT, cusão BRTT tá ainda É mesmo, BRTT top 1 Tá maluco O homem tem a aura BRTT top 1 TT top 1 Caralho Eu preciso dessa confiança aí, mano Mano, TT top 1 Caralho, tem um Titã, mano Que isso, mano Tem um Titã, mano Titã é muita coisa, velho Tem um Dinkas Dinkas também é bem Dinkeda é bem Tem uns caras bons no CBLOL, mano Boa disputa Tem Brance Brance? Tem Brance Eu tenho fotinha com o Brance aqui Lá da lado Não dá pra ele não, hein Tá comendo dinheiro Que louco, né Não dá pro Brance, não Quer que eu abra a foto aqui Pra vocês verem? Vamos ver, abre aí Vamos ver Vou mostrar Calma aí Calma aí Caralho Vou mostrar Fica ruim pro Brance Com todo respeito Sei que ele pode fazer muito mais que eu por aí Sim Mas no momento Sem ninguém conhecer ele É, nós dois tá Só tá nós dois na ossinha Agora, pô, se botar na final do CBLOL É ele, né, mano Calma aí Vou mostrar A sorte que o Rangie não tá mais no CBLOL Não tem como O Goat é lindo demais Tô, Rangie Humilde Hoje? Hoje Ele tá montando, né Pô, o Rangie é bem O Rangie é bem O Rangie é bem Só que ao vivo Aí tem a parada Ao vivo não tem o Sals Não tem Não tem o Sals Tem o Sals Não tem Quem tá ligado, tá ligado Ó Cadê? Eu e o Brance Eu quero ver essa fotinho Antes de ir embora, né Nossa, o Rangie é sendo barba Que isso? Aposentou, Netuno? Acabou? Vamos sair de ela Vamos sair de ela com o Galo Vamos sair de ela Vamos sair de ela Sai de ela com o Galo, pô A última, a última Não dá, não dá, não dá, Gays Ah, não dá Não dá a saideira É 10 minutos Ah, para, pô Você tá dando agora? Cruel, mano Cruel Netuno tá na Mavon 5 horas Netuno na carga Aqui, aqui, aqui 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 Mostra, mostra E eu peguei o melhor ângulo dele Que ele me mandou trocar de lado E ele, não, tira a foto do outro lado aqui Tu tá perdendo Tu tá perdendo Cara, ele tá te dando uma dif absurda Tu tá perdendo Tá perdendo É mesmo? Ah, então é isso Tira, tira Só tira a foto Só tira a foto que tá ruim Não dá pra ele É mesmo? Mas tô falando com pessoas do LOL, né, mano? A gente se perguntar pra pessoas da Rocinha Mano, fica ruim pra tu, velho Fica mesmo? Fica ruim pra tu, juro pra tu Tô falando de amigo ainda Eu sou teu amigo Tô falando, tipo, te dando ponto Não, sabe o que é triste? Ele acha que eu ia falar na maldade Não, aqui eu fosse Ele é isso tudo Aqui eu fosse Aqui eu fosse Calma, gente Calma Tava testando Tava testando vocês Tensi se vocês tavam falando com o UCD mesmo E aí, vai ter saideiro ou não? Pode Vai, vai Valeu, valeu, rapaziada Valeu, Netuno Valeu, Netuno Valeu, Netuno Ainda, ainda É nóis É nóis, é nóis Pena puta Caralho Não dá? É porque eu sempre penso assim Eu levo o beleza Não, mas só nóis aqui Ele enralou, velho Tu acha mesmo? Que é essa diff toda? Tu e ele? O disco lachou o menino, velho Fá correto O que seria toda? O disco lachou muito ele, mano Não, porque ele anota um, velho Tipo assim Vai dormir triste, velho No mundo dos negão Eu sou o Chris Brown Ele é o Naldo Beni, porra Tá ligado? Que isso Não, mano Não tem problema se o Naldo Beni, tá ligado? Não tem problema Não, rapazes, até dezembro aumenta o shape que vocês vão ficar de xereca, papo reto Tá dezembro Um mês Um mês e dois dias Deixa eu ver Mano, esse monitor seu é bugado do sol, né não? Por que? Pô, pra você tá azul, mano Ou não? Eu tô escapando Tá azul Pra mim tá branco, mano Mas não é o monitor, é o jogo, mano Não, porque eu Nem que eu tô jogando Eu tô jogando na minha tela do Do monitor do play Acho que tá branco E o O seu da live tá azul Mas se conseguiram Acho que é para a gente Para cada um, pô É? Nossa Pô, os caras tá embolados Os caras jogam fechado, hein, rapazes Tem que abrir o jogo, hein? O meu tá igual o seu Tá preto? Não O time deles Ah, o meu tá branco O pro do sol tá tipo azul Igual do Chelsea Tá ganhando? É bugua Aham O parâmetro é branco também Ah, para os melhores Relaxa, pô A 10,50 dele tá como? Perfeito Eu não gargalo nenhum, tio Não sou dalton, hein, Flávio Olha na live do outro aí Tá igual O Fuchsuk O Abner também é outro O Abner é outro dementadorzinho O Abner é, mano Nossa, esse é um dementador Quando ele só digitava no Capgelock Nossa, não Esse aí é o outro É o Santizinho Esse aí é louco O Santizinho é O Santizinho eu me amarro, mano Não, não, não Ele tinha que voltar Não, voltar Ele tinha que voltar Já foi banido umas 10 vezes, já Eu me amarro no Santizinho Soloro Ele é brabo, mano E quando tu descobre quem é ele mesmo Tu vira mais fã Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro que você falou Que ele era grande O Santizinho Soloro Eu me amarro nele, mano O Santizinho, mano O Santizinho é muito maluco, mano Ele é maneiro, cara O que é isso? Não Tu que virou ditador Não, mano Nossa, ele era Só que o cara de jeito Que Capgelock Fica nervosinho Ele não conhece O defensor do Evangéria, né É banido também Na live da pessoa Esse aí foi Alta Alta Cúpula Que mandou E daí Peguei Um Eu gosto dele Eu gosto dele Ai, você sabia que... Fala, Gael Não deixa os caras desmerecerem sua lata Se você roubar os dentes Você fica igual o Guti Mané Guti Mané Sabia que o Chandão me segue, mano? Quem? Você puxou o Chandão? Pelo menos esse shape delicioso É... 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 O bração é grande E o anti-bração é fino É, mano Tipo, caraca Tu botou óleo no bíceps, Marcos Tu botou Meu anti-bração não mata Toca, toca Toca, que isso E aí, não é E aí Aí, eu tenho... Vocês têm coragem, mano? Toca, toca, toca Você tem, pessoal? Do quê? De... Colocar uns venenos? Não Óleo da água, mano Não Não Já usou, Galo? Eu não, mano Não quiser não Eu sou gordo, cara Tá doido Eu tenho que perder Muita gordura, mano Eu achava que tu era Desconstruído, Galo Tipo, bissexual, sabia? Não Não, só Ele tem um jeitinho, mano Mas é que O que tá aqui tá hoje, mano Eu quero segurar ele, mano Não, ele tem um jeitinho Já perguntaram Porque eu sempre andei Com muita mulher, mano Eu sempre fui muito Aí A minha melhor amiga Olha lá, eu quero ser a melhor amiga, mano Presta atenção, presta atenção Presta atenção Quando eu era mais novo Quando eu era mais novo Eu tinha duas melhores amigas Uma virou minha namorada Ela foi minha melhor amiga por 10 anos E a outra é minha melhor amiga Ela O primeiro namorado dela Assim, da adolescência Ele achava que eu era gay, mano Na moral Ele falou Na lata, mano Ele falou Não, eu não tava Ele falou na lata, mano Ele falou na lata mesmo Pô, mas com 13 anos É crueldade, mano Não, 15 anos já 16 anos já Aí já surgiu de nome, né, Galo? Depois o cara virou Amigo meu e tal Ele jogava logo comigo e tal Mas, pô, de cara assim, mano Não, é porque mineiro é muito gente boa Tá ligado? Já é muito gente boa Aí o Galo é muito gente boa E ele é um bocadinho fofinho Aí tu olha assim Aí tu olha assim Hum, esse cara é estranho Não, eu sou Esse cara é cari Não, sou outra, sou outra Mas tu não é bi? Não sou bi Nem vai se descobrir ainda? Acho que não, mano Se eu tiver que me descobrir Ah lá Meteu o acho Não, mas eu não Não tenho nenhum problema Não descarta, né? Não descarta, né? Ah, eu não sei Que a vida nos espera Mas não Só que eu tô bem casado Pô, ele tá beijando na tua, Galo Toca, 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 toca Toma bolão, toma bolão Toma bolão Cadê na área? Cadê na área? Cadê na área? Cadê na área? Já tá quanto tempo com ela, Galo? Mano, um mês Um ano Um ano e três meses Não, de namoro, né? Mas junto mesmo Pra saber se é namorar ou não Ah Ah, só aumenta Aumenta Não posso aumentar demais Que eu fiz umas paradas Mas Pô, um ano e três meses Pode colocar um ano e três meses aí Pô, temzinho, Galo Ah, aí, Arthur Eu? Eu? Nossa, a up Tinha aí embaixo, mano Eu? Eu? Só rolar Ah, não dá O bot tocou na fogueira, velho A gente vai se aproximando Slash é bi-curioso Ele que fala Tu é bi-curioso, Slash? Que isso? Tua namorada acabou de falar, mano Tem aquele bi-curioso Você é assexuado, mano Tu é assexuado? É Que é assexuado? Nem tu sabe o que é, pô Toca, toca, toca O que é assexuado, Slash? Tua chapada Mas tu é bi-curioso, Slash? Não, mano Sou hétero 100% 100% E por que que tua mulher falou isso? Sei lá, mano Nossa Pagar o zap, pô Não dá possível Toca, desconstruídia Asexuado é quem não tem interesse em sexo Sério? Sério? Agora Procura, hein É do acertar, não? Que isso, cara? O Abner, cara O Abner O Abner é desconstruídia, viado Mas isso é necessidade humana, mano Dez minutinhos, né? O Abner é cara Dez minutinhos, né? Dez minutinhos Derreti já, não dá, não Isso não é necessidade humana Não tem nada a ver com sexualidade, tipo Preconceito com a pessoa Hermofobia Não tem nada a ver, mano Não tem nada a ver, pô Tu pode ser uma mulher, um homem, hétero Que ele não gosta de sexo Que camba, que que é isso? Acho que eu derreti Eu fui, eu fui, mano Eu fui Não faz sentido pra mim É que eu derreti Mas tem que ir ao psicólogo Aí eu já fui, mano, ao psicólogo Não, se tu era assexuado? Não, não, não fiz isso Eu fiz terapia, mano Tem que fazer aquela mulher que vai no alto agora lá, mano Mano, eu sou doido pra ir ao psicólogo E ver se consigo fazer minha psicóloga rir Ai, minha psicóloga Minha psicóloga Minha namorada é psicóloga, mano É mesmo? Já atuando com o bagulho tudo? Já, já Caralho, ela tá pé de meia feita, hein, mano Vai casar agora Ela já atende, ela trabalha com assistência social E também faz o time de net Que isso? Todo um projeto de vida, mano Mano, graças a Deus, mano Mas aí, tipo, se tu for Oh, eu, eu Tu não pode fazer com ela, né? Não, não Por exemplo, eu não poderia falar pra ela atender Algum amigo meu Ou qualquer pessoa que eu tenha visto É mesmo? Qualquer pessoa que ela tenha ligação, né? Sim, eu conheço Igual, eu não posso me contar com ele Nada a ver Eu prefiro conversar com quem me conhece Do que com estranho, mano Igual eu... Mas interfere, né? Não sei como Eu sempre tive muito amigo, mano Muito amigo, amigo Então eu sempre conversei muito Eu era o psicólogo deles, mano Ah, começou É sério, mano Quantos depressivos hoje? Não, não Não, não Atrapalha, cara Pra poeta, pô Mas eu Eu tive muito Muito amigo De depressão Borderlands Essas paradas Primeiro Primeiro papo Ele falou, mano Procure um profissional de saúde, mano Eu não Não sou o responsável por isso, não, mano Mas é, pô O médico Tu tira o teu da reta, né? Pra não ter puta de nada O médico fala isso, pô Não passa nada Mereci, mano O próprio médico fala, mano Quando o bagulho é muito sério assim Eu falo, qual é, mano? Eu vou te ouvir aqui Não vou falar nada não Porque eu posso te atrapalhar Já é, mano? Mas se quiser falar Eu tô aqui pra te ouvir Mas não vou falar nada não Pô, tá maluco? Destruir a vida dos outros, mano? Dá um conselho que vai Mas pra mim não vale pra ele, pô Primeira vez que o Up foi lúcido Tensácio Primeira vez o quê, cara? Que primeira vez, mano? Só fala uma coisa boa aí O Up, o Up Apesar dele ser dementado Às vezes Ele é lúcido, mano Só que tem que pegar Ele tem que ser o dia bom dele, né? Geralmente ele é dementado Não falando de beleza e de lol, é Falando de vida Ele é um horror Você tá agora de beleza e de lol Pô, de lol eu não sei, tá? Hoje vai cedo ele jurando Que o Asta não entendia porra Não é que ele entendia? Não, o Asta falou que eu não podia apostar Porque eu não entendi o lol Vê se faz sentido Vê se faz sentido Pô Não, mas aí você falou Que você entendia mais que ele Aí Fala isso não, pô Não falou? Ele que falou Se eu perguntar pra você aqui Qual é o incondition do meu time Tu me responde? Ah, eu falei Ah, vai pra casa do caralho Isso aí Que isso? Eu, hein? Falou mesmo, falou mesmo Pô Eu não falei que sabia mais que ele Pô, eu tenho uma experiência, mano Eu amo isso Mas pior que eu sei, mano Eu tive bons professores, mano Eu tive bons professores De uma coisa de lol, eu sei Mas você diz de lol? Professores de lol? Mano, você é muita coisa de lol Conceitos, mano De match ups Tem um professor de lol seu aí Que Bichão Mano, o cara que ensina Nós como o Hans Meu professor ensinou como o Hans Não, mano Tem noção Pô, é muito Pô, tudo que tu sabe Foi eu que ensinei Referente a lol Olha lá como ele vem Olha lá como ele vem Olha como ele vem Olha como ele vem Quero entender o quanto eu participei, mano É muito engraçado Gente, tá saindo muito gol É muito engraçado, mano Primeiro game do dia Ele já tá de Tá de Calista Melada Calista melada Aí ele perde Vou top Vou top Aí tipo assim Com 10 minutos de jogo Ele tá dementado O chat já tá todo HXH, Masterchef E ele foi, irmão Toca, toca, faminha Toca, faminha Ai, ai, ai Falta? Bola recuperada Próxima falta que bato Cara, eu jogo pra me divertir, mano Também Pô, mas a carista não dá, mano Carista não dá Carista não dá, céu Não aguento, tio Não joga pra subir de alo Se eu quiser subir de alo Eu subiria em algum dia, mano Não quero não Não sobe, não sobe Que hora que tu pegou Estão passada? Eu peguei Cheguei a pegar platina Eu peguei grão-mestre, pô E aí? Eu peguei o grão-mestre E tu votou pro Prado Não, resetou a season E eu tô na escalada de novo Eu votei Eu votei pro mestre E tu votou pro Prado, pô Eu tô falando sério Esse título seu em 2007 Aí já caducou, mano Não vale pra ele não, filho Já caducou, pai Não dá pra usar ele Como o Alibir mais não, mano Tem que se provar de novo, filho Caducado Eu terminei diamante 4 Muito protezinho Sem estressar Ainda mais agora que descobrimos Que tu nunca representou No ano mundial Tu não Participou do processo Para ver se se qualificava Por cima, por cima Não é boa não Nunca foi boa não Só você que sabe, mano Eu não tenho essa classe Não tenho essa classe ainda Hoje tu tem que pegar um tchau de novo, mano Pra conviver a gente Pô, tinha título caduca Não faz sentido isso, pô Claro que caduca, pô Ninguém respeita o Ajax mais, mano Tem 4 champions E 80 Ninguém respeita É, Northam Forest tem champions, mano Olha que loucura Rodrigues Tô loucado Aí, eu roubei Pra tu Perdeu a posse da bola E a Copa de 58 Vale Que a gente tem sim Tem rei na jogada O rei tava lá Pelé se provou Pelé morreu com o rei Pelé morreu na seguinte condição O Pelé fez o último jogo dele Pela seleção Com 40 anos E foi eleito o melhor em campo Aí, eu já vi Eu já vi o jogo dele Com Quando ele tava velho, tá ligado Eles fizeram Com homenagem Sei lá, um jogo festivo Pô, ele era muito craque Ele era de É outra coisa, mano Nossa Aí tu pega a pessoa Agora pode jogar Tomou o gap do Eza, mano Pô Mano Aí não, não É bolonhesa não É bolonhesa não Tomou o gap do bolonhesa Não, ainda não Tomou gap 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 Pô, já dá uns caras, mano Tem que se provar Aí, você vai participar do Aran Da rapaziada De Aran Que Aran? Ah, tem a rapaziada do chat aí Tem um Aranzinho Vai, Abissor, vai Vai, sim, mano Tô correndo muito Tô correndo muito Tô correndo muito Nossa Aí, aí Aran Aran Gosta, né, mano Aranzinho, rapaziada Aí, ó Lugos Berdidim Hoje? Hoje É o quê? Aran, aran, aran O Abissor podia ter que terizado Não hoje Mas o Abissor podia ter que terizado Na tarde, né Slash Pô, vai ter Aran amanhã, né, mano Campeonato Vai ter Clash amanhã, né Quer jogar? Bora, amanhã é um Clash Tá querendo Tá querendo Não Mano, eu conheço o Abissor Como a pau da minha mão, mano Eu vou jogar um Clash amanhã, mano É pra puerto Amanhã tem Clash, filho Eu faço isso, mano Eu faço isso Minha mina Três meia up Agora é arrozinho Chega, gente Que não ajuda Por que o Caracolio Tá perguntando sobre o Pastão, mano Guys, vou ralar, mano Tô com sono Tô com sono, hein Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Tá excelente esse Clash Tá quase batendo as horas Tá quase batendo as horas Quase Sete Raipa esse Pixatom aí, velho Eu? Ah, tá rolando O Abissor que tá tendo? É, pô Tá tendo Mano Vou ralar, vou de beijo Valeu, rapaz Valeu Valeu, valeu Amanhã tem mais Valeu, valeu Rapaziada, vou ralar, mano Brota no Up Ele tá fazendo Pixatom Faz um donatezinho pra ele Ficar 24 horas online Valeu, rapaziada Bom final de semana pra vocês Fui Valeu, valeu Tchau